O que eles estarão no DVDs? O que eles estão? Não prende o nosso ser aqui, o meu pai é todo mal Não se eu te dar, eu moro a teva Esse é o seu desejo, as artes novos, as mentes de capital E no escutar, se fechou, se fechou E no escutar, se despeçou, a teva não vai te fazer Não se eu te dar, eu te dar, eu te dar, você é aqui, o meu pai é todo mal E eu estou aqui pra te perder lá Será que eu vou, 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 vou